Música E a mão tem gastado na serra Lapidado da chuva e do sol És a areia, docíssima terra Mais formosa que o lindo é, é pó Flor no bosque que o brejo circunda É perênio, lençol d'água que te inunda Minha perna, de agrícolas flores És o ninho também de condores Minha senha, meu beço de amores És o ninho também de condores Boa noite a todos Convido a todos a ficarem de pé Para que juntos possamos ouvir o índolo do município de Arê Música E a mão tem gastado na serra Lapidado da chuva e do sol És a areia, docíssima terra Mais formosa que o lindo é, é pó Flor no bosque que o brejo circunda É perênio, lençol d'água que te inunda Minha senha, meu bebo de agrícolas flores És o ninho também de condores Minha senha, meu beço de lavores És o ninho também de condores Música Música Convido a variadora Vanilda Vai para abrir um trecho da Bíblia Salmos sempre pedindo Eleve os meus olhos para os nomes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixarei vacilar o teu pé Aquele que é vinguado não torce a vejar Esse não torce a vejará Nem torpirá o quarto de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará De dia nem a rua de noite O Senhor te guardará De todo o mal O Senhor guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Amém Em nome de Deus Declaro aberta A décima sexta sessão ordinária Do primeiro período de sessão Da Câmara Municipal de Areia BB Na sua décima oitava Legislatura Peço ao Ao novo vereador Primeiro secretário Para fazer a leitura Da área da reunião Anterior E peço ao vereador Para Concurr a mesa No cargo Segundo secretário Rata da décima quinta sessão ordinária Realizada no primeiro período de sessões Da Câmara Municipal de Areia Paraíba No dia 21 de março de 2019 Aos 21 dias No mês de março de 2019 Às 19 horas Reuniram-se ordinariamente Na Câmara Municipal de Areia Paraíba Os membros do Poder Legislativo No local Efetuada a chamada Verificou-se a presença Dos seguintes vereadores Luiz Francisco dos Santos Neto João Carlos de Beira Silva Ivano Cassimira dos Santos Severino Pereira Franco da Silva Ivano João Paulo de Souza Maceiro Nelma Carneiro Cavalcante Jorge Eduardo Alves da Silva Francisco dos Santos Júnior Vandil do Norte da Silva E Eva Paula Domuz Pereira Gonzaga Faltou o vereador José Paulo de Maximinho de Souza Abre o coro regimental O senhor presidente Convidou a todos Para que fiquem de pé Para ouvirem o índio Da cidade de Areia Em seguida A vereadora Vandil do Norte Fez a leitura De um trecho bíblico Salve o primeiro Na abertura dos trabalhos Logo após O senhor presidente Autorizou o primeiro secretário A fazer a leitura Da ata Da 15ª sessão ordinária Realizada no dia 19 de março de março de 2019 Que foi aprovada Por unanimidade dos presentes Dando sequência à sessão Foi feita a leitura Do expediente do dia Requerimento número 9 De 2019 De autoria Da vereadora Vandil do Norte da Silva Solistando construção De academia de saúde Para as comunidades Lages e Chandapia Em nosso município Requerimento número 4 De 2019 De autoria De vereador João Carlos de Beira Silva Solistando a elaboração De projeto de combate Para os países públicos Do município de Areira Paraíba Requerimento número 13 De 2019 De autoria Da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga Solistando concessão De título de cidadão areense Ao senhor José Paulo Nascimento Cavalho Requerimento número 1 De 2019 De autoria Do vereador Jorge Eduardo Alves da Silva Solistando Quinte bocão De saúde bucal Nos PSF Do município de Areira Requerimento número 2 De 2019 De autoria Do vereador Jorge Eduardo Alves da Silva Solistando Jetson Ultrassom Odontológico Para os PSF Do município de Areira Projeto de lei Número 14 De 2019 Institui diretrizes Para a formulação Da política nacional De proteção A criança e ao adolescente Dispõe sobre a estrutura Do conceito De direitos E do conceito Tutelar Os instrumentos Inerentes E adota Outras providências Correlatas Complementadas Na sequência A sessão Foi feita a leitura Da ordem do dia Requerimento número 8 De 2019 De autoria Da vereadora Vandir do Norte da Silva Solistando Construção de muros E auditórios Ao redor Das escolas Municipais Pedro Honório E Severino Teixeira De Brito Lira Ambos Em Xandapi De este município Requerimento Em discussão Não houve quem quisesse discutir Em votação Foi aprovado Por unanimidade Dos presentes Requerimento Nº 7 De 2019 De autoria Do vereador João Paulo De Souza Maceiro Solistando Um sistema Comunitário Com capacidade De 30 mil litros De água Para as comunidades Juninho E Mazagão Requerimento Em discussão Não houve quem quisesse discutir Em votação Foi aprovado Por unanimidade Dos presentes Requerimento Nº 10 De 2019 De autoria Da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Consaga Solistando Sinalização Sonora Para o carro Que transporta o lixo Requerimento Em discussão Se pronunciou A propostura Diz que a intenção Deste É para facilitar O trabalho Dos garins Pois muitas vezes O caminhão Que transporta o lixo Passa em determinado lugar Nas ruas A dona de casa Não escuta E após o caminhão Passar Ela vai lá E coloca o lixo Na calçada Causando um problema Pois vem os animais Rasam as sacolas E deixam as ruas sujas Relatou Que todos sabemos Quando o carro Do gás Está passando Porque toca um sino E a intenção De colocar uma sinalização Sonora No carro do lixo É justamente Para melhorar O trabalho Dos garins Na coleta de lixo Em nossa cidade Informou Que nossa cidade Está tendo Um alto índice De dengue E isto também É culpa nossa Que muitas vezes Deixamos Nossas calçadas E quintais sujos Em seguida Como não houve Mas quem quisesse discutir O requerimento Foi posto em votação E aprovado Por unanimidade Dos presentes Requerimento Número 11 2019 De autoria Número 12 E este seria De grande valeu Em seguida Como não houve Mas quem quisesse discutir O requerimento Foi posto em votação E aprovado Por unanimidade Dos presentes Requerimento Número 9 2019 De autoria Do vereador Luiz Francisco Dos Santos Neto Solicitando o incentivo Ao cultivo das plantas Citronela E crotalárias Nas residências Comércios E demais áreas públicas Do município de Areia Requerimento Em discussão Se pronunciou O compositor Afirmou ter visto Este projeto Em uma cidade De Pernambuco E Piauí Que estava passando Do absurdo De Dei Chikungu E Exílio Durante o ano 2017 E conseguiram Parceria com Universidades E prefeitura As sementes Dessas duas plantas Que segundo os cientistas São repelentes Naturais As quais mantêm Um mosquito afastado Em uma distância De 50 metros E se estes sementes Pudessem ser fornecidas Gratuitamente Seria uma das tentativas Para diminuir O foco de ideia Em nossa cidade Em seguida Como não houve Mas quem quisesse discutir O requerimento Foi posto em votação E aprovado Por unanimidade Dos presentes Projeto de lei Número 7 De 2019 Inclui o inciso 4º Ao artigo 9 E revolve o inciso 4º Do artigo 10 Da lei municipal Número 929 2017 Em terceira discussão Em votação O senhor presidente Informou ter convidado O secretário de finanças Para se fazer presente Pois na última discussão Deste projeto Foi levantada Algumas questões Como um percentual Que não existia E outras envolvendo Financeiro Questionou-se O que os vereadores concordam Do prefeito Sancionado Em quantitativos Não podem ser contemplados Informou-se Mais efetivos Leopoldo O senhor De ter dois ou três contratos Em cada área da saúde O prefeito Pega e dá A natureza Que o município Dos anexos Afirmou-se Representar Está preocupado Com a organização Exorbitantes A qualquer um dos servidores Não Pois para isso Temos um órgão maior O Tribunal de Contas Que está sendo Cada vez mais atuante Pois já vimos Exemplos Em nosso município Que o Tribunal Município Irresponsável Como gestor Jamais irá Cometer erro De tal natureza Afirmou-se A favor Deste projeto Dos servidores Contratados Os quais Estão desempenhando A mesma função Que o efetivo desempenho Então os direitos Devem ser os mesmos O vereador Francisco dos Santos Diz que cada um Tem seu pensamento E o mesmo Acredita Que os percentuais Deveriam sim Ter vindo neste projeto E por isso Seu voto Continua sempre contrário O vereador João Carlos Disse entender Porém o secretário Falou em relação A questão da organização E caso o projeto Apresentado Sobre os percentuais Os vereadores Não concordem Podem sugerir emendas Ou rejeitar Faz o que for Precise fazer Mas por enquanto Está apenas dentro Do direito Aos servidores O vereador Francisco dos Santos Afirmou que esse direito Os servidores já têm Em seguida Se pronunciou A vereadora Ana Paula Diz que o que entendeu Na explanação do Leopoldo É que este projeto Veio apenas sugerindo Essa gratificação Para os contratados Pois não pode vir Neste projeto Especificando as funções Gratificações e valores Diz que todos querem Que os galetes contratados Sejam gratificados E recebam o melhor E se votarem contra Não estarão dando Este direito Aos galetes na próxima O vereador Francisco dos Santos Diz que não tem Entendido dessa forma Pois os servidores Têm o direito De receber salários Desse no terceiro Terço de férias E tudo mais Entretanto os percentuais Deveriam vir juntos A vereadora Ana Paula Afirmou que não pode O vereador Francisco dos Santos Questionou por que não pode Ana Paula afirmou Que são projetos diferentes E no próximo É que vem especificando Disse tem entendido Que a lei é distinta Não pode vir Uma dentro da outra Pois os projetos Sempre tramitaram Nesta casa Desta forma Inclusive Na gestão do ex-prefeito Paulo Onde a mesma Provou Afirmou que jamais Seria contra funcionários Seja efetivo Comissionados Ou contratados Pois sabe Quando é difícil Sobreviver com apenas Um salário mínimo Afirmou que o prefeito Não pode fazer nada Que fugir da lei Pois seria um ato De responsabilidade E ele seria até louco Se fizesse Pois seria punido Diz que sempre aconteceu assim E estaria sendo ridículo Se entendesse isso diferente Pois na gestão passada Sobre entender e votar Na gestão passada Sobre entender e votar favorável Em seguida Isso pronunciou O vereador Severino Pereira Diz que os contratados Só trabalham De 10 ou 12 meses Não tem direito A testa de férias A testa do terceiro E nada mais justo Do que aprovar esse projeto Para poder beneficiar eles Pois seria uma forma De dar gratificações Como se fosse A testa do terceiro Afirmou votar favorável Em seguida O vereador Jorge Eduardo Diz que estava Com dúvida nesse projeto Mas foram cenários Pela explanação Do secretário do povo Pois são projetos distintos Diz que jamais poderia Ser contra os servidores municipais E assim favorável Este projeto A vereadora Ana Paula Questionou se seria possível Leopoldo voltar à tribuna Para explicar O porquê não pode Colocar neste projeto Nesses pré-requisitos O senhor presidente Questionou se todos os vereadores Concordam Todos concordaram O senhor Leopoldo Disse ser uma prática Desta casa Pois historicamente Sempre se procedeu Desta maneira A lei que define Gratificações É uma lei E a lei que define Quantidade de cargos Remunerações E salários dos servidores Sejam eles Comissionados Efetivos ou contratados É outra Então o prefeito Não poderia enviar Uma lei Na gratificação Se a lei que existe Proíbe essa gratificação A aos contratados Por isso O primeiro gestor Está pedindo autorização Através de lei E após aprovada E também Outra lei Submetendo os índices A câmara O senhor presidente Informou que a lei 835 de 2013 Ainda não tinha Plantado o 13º E outros direitos Direitos Porém em 2017 Essa veio para ser atualizada E deu o direito Do 13º A aos contratados Informou que o artigo 37 Da Constituição Federal Diz que deve haver Uma reglamentação Para que o prefeito Não contrate quem quiser E na hora que quiser Pois ele só pode Contratar se realmente For necessário Informou que a lei 900 que está em vigor No artigo 10º Diz Os contratados Nos termos desta lei Não poderão receber Funções, atribuições Ou encargos Não previstos No respectivo contrato Ser nomeado Ou designado Ainda que a título Precário Substituição Para exercício Encargo Ou função de confiança Ou seja O prefeito Não pode pegar Uma contratada E passar para o carro De chefe No artigo 4º Receber qualquer vontade Incidente sobre a remuneração Salva-se de natureza Indenizatórias Ou seja Nenhum contratado Não poderia receber Nenhuma real gratificação Diz-se ter escutado Alguém Dizer que estava Dando o direito Das gratificações E não estava Dando o direito Aos agentes de saúde Da insalubridade Porém Porém a remuneração Indenizatória Qualquer contratado De direito Afirmou que não vota Por partido Mas vê que os funcionários Merecem Como os garis Que recolhem o lixo E estão presentes Nesta sessão Assim como também Os cidadãos Cicinho e Valdeci Que deveriam receber O salário De um secretário Pois quem quiser ver O trabalho Que os mesmos fazem É só acompanhá-los Em um dia de serviço Pois entrar dentro De uma ruga e esgoto O qual muitas vezes É devido a cajepa Porém a prefeitura Faz o favor E chama esses dois cidadãos Para sanar o problema Disse que se fosse o prefeito Iria remunerar muito bem Esses cidadãos Informou que não aceita Qualquer que seja A categoria De esta casa Colocar pressão Para que não aprovem Um projeto desta natureza Pois volta da maneira Que quiser E sabe que os contratados Merecem Disse ser muito fácil Apontar o defeitos Da secretaria de infraestrutura Porém não tem secretário Que dê conta da demanda Da mencionada secretaria Informou Tendo a prefeitura de Areia Hoje De contratado Por excepcional interesse Em média de 75% Onde quase a metade Estava voltada na saúde E merecia Uma gratificação Relatou ter feito A ponta Com a secretaria de saúde Os agentes de saúde De combate a endemias Quando a secretaria Esteve aqui Atendendo seu pedido Porém o mesmo Foi surpreendido Pois quando chegou Estava também o Sintab E o mesmo não sabia Disse que com todo respeito Teve pelo representante Do Sintab Que jamais iria dizer Que o mesmo Não iria participar Da reunião Afirmou Os agentes de saúde Que o procuraram Que não façam mais isso Pois não fazem Pois não fazem Conta dessa forma Uma vez que não foi avisado E ficou constrangido Porém a secretaria Foi muito educada E disse que não teria problema Relatou que a secretaria Disse dar 10% E ficou marcado Outra reunião Para o dia 15 de abril E o presidente do Sintab Foi bem claro E disse que a questão Não é lei É financeira Disse que antes De ir para a reunião Se informou Que o forçamento Que o governo federal Não está repassando em dia E o prefeito Está pagando em dia Com os recursos do FPM Já que as finanças Estão organizadas Em seguida Se pronunciou O vereador Francisco dos Santos Diz que a insalubridade Também se enquadra Em verbas indenizadoras E seu voto Continua contrário Ao projeto Não é contra a categoria Ou ao prefeito Pois vota de acordo Com o que acha correto E vindo assim Vago Será contrário Em seguida Como não houve Mas quem quisesse discutir O projeto Foi posto em votação E aprovado Por maioria dos votos Votaram favoráveis Os vereadores Nelmo Carneiro Cavalcante Severino Pereira Franco da Silva Ivan Cacimiro dos Santos João Carlos Ebeiro João Paulo de Souza Maceiro Ana Paula Gomes Vereiro do Monsado E Jorge Eduardo Alves da Silva Votaram contrário Os vereadores Francisco dos Santos Júnior Ivanil do Norte Dos Santos Ivanil do Norte da Silva Dando sequência à sessão Terminam-se os oradores inscritos Se pronunciou O vereador Francisco dos Santos Solicitou verbalmente Recipiente Para realizar A coleta de sorologia No hospital Pois tem muitas pessoas Com suspeito de dele Que não realizam o exame Por falta deste recipiente Pediu que o senhor Leopoldo Deu um esclarecimento Em raio O real da população Para falar sobre a verba Voltada Devolvida Do matador E do quebra Pois foram 6 milhões de reais Devolvidos Onde seriam gerados Muito emprego E a revitalização Deste quebra Pois as empresas Que ganham essas licitações Muitas vezes Contratam um de obra Da cidade Um patrimônio nosso Um balneário Da população E estava na expectativa Do mesmo ser revitalizado Disse ter conversado Com algumas pessoas Que me informaram Que quando o governo Deixa voltar o governo federal Fica mais difícil Conseguir vermos Para a cidade novamente Disse a população Que é uma explicação Pois os machantes De nossa cidade Saem daqui para a esperança Pagando frete Imposto para abater Seus animais Para vender Essa mercadoria Cara A nossa população E escutou Com justificativo Que seria a rota de água Do local Onde o matador Seria construído Mas creio que se fizesse Uma cisterna grande E tivesse carro vivo Para abastecer Dava para o pessoal Trabalhar E vender carro mais barato E não ter tanto prejuízo Informou que na sessão passada Não deu para justificar Porém sua esposa Está com nele E o mesmo não poderá Ficar para participar Da audiência pública Da Secretaria de Assistência Social Assim como não ficou Na do Secretário de Turismo e Cultura Os vereadores Jorge Eduardo e Ivanil Donório Também se ausitarem Da audiência pública Vindo a matéria Não havendo mais nenhum assunto A tratar O senhor presidente Tem por encerrado a sessão Autorizando o primeiro secretário A fazer a lavratura Da presente ata Que depois de linda Discutida e aprovada Vai devidamente Datar e assinada Ata em votação Ata em discussão Não apenas quem quiser discutir É a aprovada Eu queria dizer Para os colegas vereadores Que nós vamos encerrar a sessão Por falta de fórum Por falta de fórum Então pode Deliberar algo No mínimo Cinco variadores Então Em nome de Deus Berlaro Encerrado a sessão Por falta de fórum E boa noite a todos E boa noite a todos E boa noite a todos